Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos realizar hoje a correção da atividade de história que vocês realizaram no dia 4, na semana passada. Então, vamos lá. Número 1, a sociedade cafeíra era composta por sitiantes agregados, padres e cafeicultores. Escreva sobre as características de cada grupo. Então, letra A, padre, B, agregados, C, sitiantes e D, cafeicultores. Proprietários de pequena extensão de terra e viviam na dependência do fazendeiro. Letra C, sitiantes. É responsável pela celebração da missa na capela. A, o padre, grandes proprietários de terra e de riquezas provenientes da produção de café. Letra D, cafeicultores. E viviam de favor na propriedade, em geral, em troca de alguns serviços. Letra B, agregados. Observe as imagens e escreva a diferença entre as duas mãos de obras. Então, na primeira imagem, na imagem A, representa a mão de obra escrava nas lavouros de café. Enquanto a imagem B, representa a mão de obra imigrante. Número 3, onde estava localizada a maior parte da indústria no final do século XIX? Estavam localizadas no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Número 4, responda as seguintes perguntas. Letra A, quantos anos durou o reinado de Dom Pedro II? Aproximadamente 50 anos. Se você colocou 49 anos, também está correto. Letra B, quem queria que a escravidão continuasse? Os homens ricos da região. E letra C, qual era a principal mão de obra escrava na época? Era a mão de obra africana. Letra D, que produto gerava riqueza para o Brasil? O café. 5, os portugueses trouxeram para o Brasil animais, bois e vacas para ajudarem nos engenhos. Escreva ao lado de cada palavra a sua utilidade. Letra A, a força animal era usada para moer a cana e para o transporte de mercadorias e pessoas. Letra B, o couro era utilizado para fabricar roupas, móveis e utensílios. E na letra C, o leite e a carne eram usados na alimentação. Número 6, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Os animais ajudavam no desenvolvimento dos engenhos. Verdadeiro. Os vaqueiros eram os escravos que não estavam livres. Falso. Amansar, ferrar e levar a boiada para o pasto era o trabalho que o vaqueiro realizava. Verdadeiro. Os portugueses trouxeram para o Brasil bois e vacas. Também verdadeiro. Número 7, responda as perguntas a seguir. Letra A, o que sofreram os membros da família imperial depois da proclamação da república? Os membros da família imperial foram expulsos do país. Letra B, o período republicano brasileiro é dividido em três partes. Quais são essas partes e qual o período que elas compreendem? compreendem? Então, república velha que vai da proclamação em 1889 até a revolução de 1930. Depois, a república nova que vai de 1930 até o fim da ditadura militar em 1985. E a nova república que vai de 1985 até os dias atuais. Número 8, pesquise e responda. O que significa a carta magna e qual é o seu valor para a república? A carta magna é a constituição de um país. É o documento base que norteia todos os princípios de uma nação. E número 9, para cada divisão da república brasileira, escreva que período ele se refere. Veja o modelo. Então, de 1889 a 1891, foi chamado de república da espada. Então, na letra B, de 1891 a 1930, foi chamado de república do café com leite. De letra C, de 1930 a 1945, era Vardas. Letra D, de 1946 a 1964, república populista. Letra E, de 1964 a 1985, ditadura militar. E na letra F, de 1985 aos dias atuais, nova república. Então, nós ficamos por aqui com a nossa correção. Espero que vocês tenham corrigido tudo direitinho. Beijão, tchau, tchau.